Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá começando mais um vídeo e hoje o vídeo, gente, é pra você que sofre de manchas nas axilas e nas virilhas. Você sofre com essas manchas insuportável que fica super feio, que te deixa assim triste quando você quer usar um biquíni ou quando você quer mostrar aqui essa região e tem aquelas manchas escurecidas? Bom, gente, você precisa estar tratando diariamente pra isso eliminar, gente. Então, compartilhando com vocês uma dica para eliminar essas manchas aí. Está chegando aqui nesse canal, sejam todos bem-vindos, meninas e meninos. Se gostam de dicas de beleza, já se inscreva, compartilhe, curta e me siga nas redes sociais aqui no Instagram, onde eu compartilho dicas também. Bom, gente, então pra começar, vou compartilhar com vocês aí como que você vai fazer a misturinha e depois volto aqui com vocês. Bom, pessoal, então pra começar vamos colocar duas colheres de óleo de coco. O óleo de coco, ele é excelente para tratar regiões ressecada e judiada. Ajuda muito a tratar a nossa pele. Vamos precisar de meia colher do bicarbonato de sódio. O bicarbonato, ele vai servir como um esfoliante e um clareador natural, tá bom, gente? Para a região. Vamos acrescentar também meia colher do pó do café ou da borra do café para estar fazendo essa dica aqui. Gente, é uma dica caseira bem simples. Mistura todos os ingredientes e está pronto a dica para passar nas regiões que você necessita clarear e remover manchas. Então, gente, movimentos circulares, você vai aplicar essa dica três vezes durante a semana, tá? Sobre a região e você pode deixar descansar mais ou menos de 5 a 10 minutos sobre o corpo, na onde você escolheu. E logo após, lave bem a região e faça uma ótima hidratação, gente. Hidrate sempre, se possível, duas a três vezes ao dia. Assim você verá um grande resultado em pouco tempo. Gente, não desista. Faça a dica todas as vezes possíveis, tá? Siga a dica para você ver resultado na sua pele. Bom, pessoal, então, vocês viram aí como é simples fazer a misturinha aqui com óleo de coco e também com borra de café ou pode ser com pó de café. Gente, essa dica você tem que repetir ela na sua pele três vezes durante a semana em movimentos circulares, uma esfoliação, tá bom? Então, deixe agir aí na sua pele mais ou menos uns 10 minutos e depois lave bem com água e sabão. Você precisa, gente, todos os dias hidratar a sua pele com um bom hidratante. Todos os dias, gente, nas axilas, na virilha, onde você aplicar. Essa dica pode ser aplicada em todo o corpo, no rosto também. Mas se você aplicar no rosto, faça sempre um teste alérgico e não use durante o dia, apenas durante a noite, tá bom? Gente, hidrata bem a pele e faça a esfoliação três vezes na semana. Mantendo hidratado e esfoliado, gente, você vai ver grandes resultados em pouco tempo. É só você fazer a dica e com poucos dias você notará grandes diferenças, tá bom? Bom, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Se você gostou, deixa o seu gostei, comenta aqui de qual a dica que vocês estão precisando. Se inscreva no canal e me siga nas minhas redes sociais, que eu vou estar esperando por vocês, tá bom? Muito obrigada, fiquem todas com Deus, meninas e meninos, e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!